Estamos de volta e vamos ver os melhores momentos de vitória e CRB. O Galo chegou a ficar na frente no placar duas vezes, mas acabou cedendo o empate. Vamos ver. O CRB foi ao Barradão em Salvador para enfrentar o Vitória. E o time da casa começou o jogo pressionando a zaga regatiana. Apesar da pressão, o Leão não conseguia aproveitar as oportunidades. Quase que o zagueiro Everton Senna faz valer a lei do ex contra o time alagoano. Mas no contra-ataque, o Galo foi cirúrgico. Elton Arábia abriu o placar e fez o seu primeiro gol com a camisa do Regatas. Mesmo atrás do placar, o Vitória não se acanhava no ataque. O rubro-negro ganhava todas as jogadas aéreas. E quando conseguia chegar, parava no Edson Marden. No escanteio, ninguém completou. Mas o Vitória ia crescendo no jogo. No meio da rua, o ataque baiano ia dando trabalho ao goleiro do Galo. A batida do Carleto sempre levava perigo ao gol de Alagoas. No segundo tempo, Felipe G2 arriscou de longe, só que bateu no meio. O Leão queria um empate de qualquer jeito. E conseguiu. Dessa vez, Felipe G2 acertou uma bomba sem chances para Marden. Alisson Farias tentou responder para o Galo, mas pegou errado. Léo Ceará trocou passes com o camisa 11 e saiu na cara do gol. Aí sim, fez valer a lei do ex. Em respeito ao ex-clube, o artilheiro não comemorou o gol. Numa bola parada, Vitor Ramos meteu o braço na bola e o árbitro marcou pênalti para o Vitória. Carleto foi para a cobrança e mais uma vez deixou tudo igual. O Leão queria mais e não tirou o pé. Daniel Borges ainda tentou de falta no último minuto, mas o goleiro Martin Rodrigues salvou. E não deu tempo para mais nada. Vitória 2, CRB também 2. E vamos ouvir o porta-voz do Galo, porque depois desse empate, parece que o sonho do acesso chegou ao fim. Boa tarde, galera do Arena. O CRB empatou com o Vitória ontem. E complicou de vez essa coisa de quem sonhava com o acesso. O CRB salvou até os 60 pontos. E para mim, acabou já. Nem acreditava antes desse jogo. Não mais agora. Um jogo rechado de polêmicas. O Slevo Ceará foi escalado. O presidente disse que ele nem jogaria no Vitória no ano que vem se jogasse hoje. Jogou, fez gol. Arbitragem prejudicou o CRB na partida toda. Teve aquele pênalti do Vitor Ramos, mas foi pênalti. Mas na partida toda, muitas fotos que ele não deu para o CRB. Muitos cartões. Mas foi um empate que nos coloca nos 51 pontos. E quem sabe o CRB feja a Série B, vencendo dois, três jogos agora. E talvez o Léo Ceará abri para ativar o campeonato. O gol do Guilherme. Vamos ver o que acontece aí. O Léo Ceará e o Alisson que não ficam em 2020, de certeza. Foram para os Cias hoje no empate. É isso. Valeu. Emerson Júnior está aqui ao meu lado. Boa tarde, Emerson. Acabou para o CRB, só cumpri tabela agora. Você está muito pessimista. Você está muito pessimista. Faz os cálculos aí, então, para a gente, Emerson. Ora, boa tarde, afabraço para você e para os amigos de casa. A derrota não, empate. Mas com o sabor de derrota, né? Sim. Para o CRB foi muito ruim, sobretudo pelos jogos dos adversários. A rodada foi acachapante para o time do CRB, né? Porque venceu o Curitiba, o América, o Atlético de Goiás, até o fama Gerardo do Paraná vencer o seu jogo. E a situação ficou muito complicada. O CRB tem 1% só de possibilidade de subir de divisão, mas não está totalmente eliminada essa possibilidade. Então, para o torcedor, como eu falo sempre, só resta torcer, fazer o seu papel. O CRB tem um jogo relativamente tranquilo no próximo sábado, que é contra a Ponte Preta. E aí, o olho no peixe e o olho no gato. Faz o seu jogo, vence a partida e torcer para as outras equipes irem tropeçando. A situação é muito complicada, porque no universo de 9 pontos que serão disputados, já existe uma diferença de 6 pontos para o G4. Então, não existe mais margem, gordura nenhuma. E o CRB tem que fazer o seu papel e contar muito com a sorte para subir de divisão. Emerson, mas pensando no ano passado, comparando com esse ano, o CRB já evoluiu? E tende a evoluir também no próximo ano, caso o Marcelo Cabo assine e renove com o Galo? Olha, primeiro, assim, Rafa, rapidamente com relação ao jogo, o CRB já cometeu um erro estratégico ontem. Aí, é questão de orientação mesmo do comando técnico, até por conta das modificações que foram feitas. O CRB, vencendo o jogo duas vezes à frente do placar, recuou demais as linhas, né? O time muito recuado no segundo tempo. É difícil você aguentar uma pressão do adversário, o adversário pressionado, porque precisava do resultado, com aquele recuo todo que o CRB fez. Aí, depois que fez a modificação, ainda teve um pênalti, jogador irresponsável, esse Vitor Ramos, né? Jogador foi expulso, cometeu o pênalti, o time empata, aí o treinador já tinha feito, já tinha feito modificação. Outra coisa, como é que ele não tira aquele William Barber do time? Você tira o Alisson Farias e deixa o William Barber no time. E o Barber que tinha cartão amarelo, isso é uma discrepância. Repara, você coloca o William Barber para jogar. Você precisou correr, porque o Vitor Ramos saiu, ele botou o Everton Páscoa. Tira o Barber que não faz nada, aí você tira o Alisson Farias, que é um dos jogadores mais letais desse time do CRB. Ele puxa para a direita, faz a batida, crucial para o time. E aí o goleiro, o Madden, 2x2, ainda fazendo cera. Um empate horroroso, o Intermão de Estado para o CRB. Mas, enfim, o que você colocou, sim, o CRB evoluiu do ano passado para cá. Sem dúvida nenhuma. E muito se deve ao Departamento de Futebol do CRB. O CRB conseguiu montar, embora está difícil o acesso, mas o CRB conseguiu montar um time jovem com força. O Departamento Médico do CRB é o mesmo do ano passado. Vê quantos jogadores estão entregues ao Departamento Médico. Um estereótipo de contratação. É outro estereótipo de contratação. E vê do ano passado. Era um tipo de contratação viciada, com jogadores vindo de contusão, caindo no mercado. O CRB soube montar o elenco. Nessa reta final, um negócio que me agradou demais. O CRB, através da sua diretoria especial do presidente Marcos Barbosa, dando demonstração que queria subir de divisão, porque colocou o Léo Ceará para jogar. Disse que ia colocar e colocou. Aí, questão jurídica, eles vão brigar para lá. Mandou o time mais cedo para Salvador, dando condição. Tinha premiação, pagamento investiado. Tudo isso, isso conta. Você está dando o sinal que quer subir de divisão. Até para rechaçar e afachar qualquer tipo de discurso contrário. E a renovação no cabo? Não, diz que já renovou. Diz que até já assinou. Não sei se iria anunciar com a vitória ontem, ou se depois dos próximos jogos, o próximo de acabar a competição, iria anunciar. E que eu acho interessante. Acho ele um excelente treinador, treinador de projeto, treinador visando a Série B do próximo ano. Entende a competição, né? Exatamente. Importante a manutenção desse departamento de futebol. Essa nova filosofia implantada pelo presidente Marcos Barbosa. Agora, para o torcedor, em especial para esse jogo de sábado, só resta torcer. Se tem possibilidade, vai para o jogo, pô. Vai para o jogo, tem que ir para o jogo. Torce para vencer, naturalmente, e torce para que os outros possam tropeçar. Agora, dentro de campo, não pode acontecer o que aconteceu ontem, numa estratégia maluca no segundo tempo, de recuar todo mundo com 10, 15 minutos no segundo tempo, que era segurar o placar. É difícil você segurar o placar nessas circunstâncias. E isso foi feito ontem, né? Aí, agora, chorar o leio derramado. Show de bola, valeu, Emerson. Vamos ficando por aqui. Amanhã, a gente volta com mais Arena, que a gente comenta mais sobre o CRB, sobre o CSA. Tem muito jogo pela frente ainda. Tem muito jogo pela frente ainda. Valeu.